e aí galera da car hunter fest do ralph car tudo bom fazendo aí uma teste com suporte novo que eu comprei mas também vai ser o primeiro vídeo da s6 depois que eu já arrumei o que faltava nela foi um carro que precisou de pouca manutenção assim pra voltar a rodar em perfeito estado ela estava com um probleminha no freio que ficava vibrando o pedal assim e não freiava direito aparentemente uma troca de fluidos resolveu o problema né então a gente estava achando que era o acumulador dela que estava com um pau mas no final trocando o fluido resolveu o problema aí eu acabei por dar uma rebaixada nela porque ela vem numa altura muito alta e parece um parece um jipe de off-road e daí eu coloquei ela basicamente na altura que eu vejo das fotos dela original lá fora daí depois eu vou colocar um vídeo do exterior do carro agora que ele está finalizado né mas ficou uma altura bem legal mas pra frente eu vou ter que dar uma fazer uma recarga nos amortecedores porque agora que ela ficou baixa baixa ela tá em às vezes você pega alguns relevos oscilações principalmente a alta velocidade e ela acaba por bater um tipo de um calço que ela tem aqui embaixo então vai precisar aumentar a carga dos amortecedores para não fazer isso né de resto o carro ficou ótimo nosso carro excelente de andar superou minhas expectativas realmente eu sempre ouvi o pessoal falar muito bem dessa Audi desses modelos Audi da década de 90 ali né tem início de 90 e puxa o carro realmente é fantástico o carro é muito bom de andar mesmo essa aqui sendo a versão automática né são 4 marchas o carro é bem esperto e o carro faz curva bem o carro freia legal entendeu e é um carro que você vem na curva e o carro já vem calçado entendeu não é um carro que calça quando você entra na curva então o acerto do carro é muito bom muito bom mesmo é um carro extremamente prazeroso de se dirigir realmente superou as minhas expectativas o que eu acho né o único defeito desse carro a direção a direção do carro é muito lenta para responder ela poderia ser bem mais rápida para fazer uma curva dessa tipo você tem que dar uma volta completa entendeu no volante então pode ser uma direção que estranhamente você precisa dar muito comando para o carro responder então isso seria uma assim um ponto negativo desse carro o fato da direção ser muito lerda para responder tirando isso o carro é muito legal de andar então vamos ver aqui eu acho que vai dar para dar uma esticadinha o carro é bem gostoso nada mal o carro é bem legal aqui vai dar barba olha lá tá vendo tá batendo um pouquinho seco por causa dos tá cargando os amortecedores ainda não estarem recalibrados para essa altura da suspensão mas tirando isso o carro é muito legal e se vocês puderam ver que quando se enfia o pé o carro vai que vai mesmo entendeu o câmbio por ser quatro marchas o câmbio é até bem como posso dizer assim até bem curto o escalonamento de marcha deles dele né é estranho porque geralmente esses carros teriam a característica de ser bem longos né mas no caso dessa Audi aqui é bem curto bem curto mesmo a quarta dele é sem overdrive então tipo você andando a 120 dá 3.000 RPM entendeu uma coisa que você não vê nos carros automáticos hoje em dia geralmente o escalonamento das marchas é o mais longo possível para a economia de combustível aqui não é realmente quatro marchas mas priorizando uma pegada mais mais esportiva e por se tratar de um câmbio 95 o câmbio é até bem esperto entendeu não é um câmbio ruim é bem esperto às vezes em drive mesmo ele reduz entendeu já tem uma boa parte da tecnologia que a gente está acostumado com os câmbios automáticos mais modernos assim né não uma última geração mas já é um câmbio bem esperto com um carro 95 mas puxa a sensação de andar nesse carro é fantástico esses cinco cilindros da Audi é realmente é fantástico o ronco é maravilhoso desse carro e aqui ele está na configuração original né ele só tem remap e como chama aí remap não só tem filtro e downpipe escape então de 230 deve ter aí seus 200 e seus 240 250 cavalos então o carro anda muito bem muito bem mesmo é um carro muito prazeroso é isso aí era mais para falar um pouco do carro e fazer um comentário aí do nosso suporte a partir de agora vou começar a colocar uns vídeos assim e é isso espero que vocês tenham gostado vou dar mais algumas pisadas aí aproveitem o som dos cinco cilindros falou um abraço e aí Obrigado.